Abertura Nós muito gostamos de romantizar o nosso verão, mas também não há razões para isso. Não há alas, não há preocupações, está calor, o tempo não nos limita. Portanto, seria um desperdício não aproveitarmos ao máximo. E eu admito que espero o ano todo por estes 2 barra 3 nozinhos. A altura com mais aventuras, memórias, relax time, good times. O que acontece no verão, fica no verão. Acham que as histórias que os nossos avós nos contam são de que altura? Pois! Portanto, vamos seguir os mesmos passos e vamos colecionar as memórias mais inesquecíveis. Sejam bem-vindos à minha primeira sessão. E neste caso, ele começa aqui. Começamos com uma ida à Praia da Maceda, com um grande grupinho, é claro. E neste caso, começámos até antes do verão, em Maio. Porque, na verdade, este dia foi para gravar. Aonde sou a imagem, be like! Estávamos a fazer filmagens para a minha corta-metragem, mas acabámos por não usar. E como não queria desperdiçar este dia, achei este vídeo a melhor oportunidade de o partilhar. Estivemos no convívio e sempre com um grande ambiente à volta. Já o meu primeiro Summer Diary começou com um dia como este. Umas jam sessions, meias falhadas, feitas mais para ficarem bem nas filmagens, sejamos sinceros. E eu a tentar ensinar o Tigas qualquer coisa, mas quando temos o dia deste menino, é praticamente impossível! Estas filmagens já são mais recentes. Adoramos o verão do Norte. Foi no dia a seguir de ter entregado o meu projeto final, praticamente licenciada e com as férias a acabar de começar. O mesmo grupo foi desta vez à Praia da Azurara a surfar. Bem, alguns de nós tentar, né? E ainda uma pequena viagem de finalistas ao Douro com os meus queridos amiguitos da faculdade. Basicamente, muitas câmaras, fotografias, filmagens, com muita gente talentosa. E acima de tudo, muita jabardice, não é? Tão a missa, bates. É de se eu disse, deixa-me tirar isto. Ah, e como é que me ia esquecendo? Muitos textos de Covid. Eu não toquetaste as móveis. Olha lá. Faz costos. Cheio. É essa? É essa. Me disse cu. Desperdiçaram. E com mais um texto negativo para a coleção, bora continuar com as férias e terminar de vez deste voiceover. Eu sei que vocês já estão fartos do meu vídeo e só de ver filmagens random. Bora começar com o vídeo a sério e desta vez com as férias e começar no Algarve. Normalmente os dias no Algarve costumam ser assim bem simples, como sempre. Para a típica rotina de ir para a praia de manhã, ficar lá a torrar só, ir um bocadinho à água, depois vir a almoçar para depois ir outra vez à praia e torrar mais um bocadinho e não fazer mais nada. A típica rotina do Algarve, não é? Aqui não se faz patadina. Mas hoje é um dia especial porque eu vou ter companhia para fazer isso. O Tigas vem cá. Normalmente esta semaninha do Algarve eu costumo passar com a minha família e com a minha irmã, mas neste caso nem a minha irmã está cá, portanto estou um bocadinho lonely. Felizmente o Tigas vem cá, portanto vou ter um bocadinho de companhia. Ele neste momento também está no Algarve, não está exatamente na minha zona, mas pronto, eu decido tirar o dia para vir-me fazer um bocadinho de companhia, portanto vai ser mesmo bom. Estarmos um bocadinho no dia a dia aqui no Algarve que é bastante simples, é. Daqui a nada vou me encontrar com o Tigas e vamos à próxima. E este é o look do dia. E aí é tapito. Sempre a turrar. Olá, meu Deus. Olá. Ai, meu Deus, eu não perdi. Tranquilo. Estou a gravar neste momento, adoro. Sim. Bom dia. Acho que assim já começou. Estou tão bonitinho. Queria tanto que vocês conseguissem perceber o quão bonito aqui está na realidade, porque assim na câmera nunca fica tal e qual, como nós vemos. É tipo tentar filmar a lua, é impossível captar esse momento. Estou tão bonitinho. Não valeu a pena a cara de sono. Eu estou tão bonitinho. Ai, está boa. Não sei. Ver o amanhecer tem que ser na praia, mesmo quando o sol é exatamente do outro lado. Se isso começa um dia num algarve, estou a brincar. É a primeira vez que eu faço isto, como é óbvio, ninguém acorda cedo num algarve. Eu tenho de admitir que se eu provavelmente nesta altura não estivesse a fazer nada com o YouTube, com isto também das redes sociais, eu tenho de quase acertar que eu não estaria aqui neste momento a ver um amanhecer às 6 da manhã, porque às vezes é difícil de fazer essas iniciativas. E felizmente, claro que para vocês... O YouTube, felizmente, é o que entrar destas iniciativas. Claro que para vocês pode soar um bocadinho falso, visto que se calhar por mim não estaria a fazer isto assim do nada, mas eu vejo como algo positivo porque fazer isto é o que me dá vontade até de experienciar um bocadinho mais coisas, criar novas memórias, tentar mesmo criar um lifestyle um bocadinho melhor e mais produtivo, o que me deixa mesmo feliz e realizada. Sabe-me tão bem e o YouTube traz realmente as coisas mesmo boas. Agora, toca a isso fluir um bocadinho off-camera também, porque está a ser um momento mesmo bonito, realmente. Até já! This is the outfit of the day! Bikini branco, sainha. Chapeuzinho e tudo, let's go to the beach! E agora estou cá a descansar um bocadinho da praia, já voltei aqui para o nosso apartamento. Uma bolinha da praia e tudo, para lanchar aqui com mais calma, também para descansar um bocadinho do sol. Hoje fui o dia inteiro só na praia, portanto, a pele está a basta descaldada, mas está há últimos dias, aí dá tudo! E agora, bolinha time! São agora seis e meia, hoje aproveitei também que estive assim a tirar algumas fotografias, também estou a precisar, preciso de algum conteúdo para vocês, de verão, mais descontraído. Fala para comer! Eu desde que estou no Algarve ainda não vi uma única vez o pôr-de-sol da praia. Eu estou a falhar imenso, portanto, é hoje que vai acontecer. Por isso que também vim a esta hora para o quarto também para descansar um bocadinho, aproveitar e trocar de roupa, trocar de bikini, porque um dia inteiro na praia faz-nos chupar um bocadinho demais e não apeteceu ir à água porque estava demasiado fria. Portanto, vou aproveitar e trocar de roupa, a seguir aproveito e tive mais umas fotoszitas e simular que é um dia diferente. Eu preciso do conteúdo, galera. Até já! Sim, olha a essa hora de vergonha! Juro, amanhecer e pôr-de-sol não falha. Nunca falha na praia. Como sempre, fotos, nada feito. O que é o habitual. Porque a partir do momento que se chega lá, a vida não apetece ficar toda nova para tirar fotos. É só gravar e apreciar. Bem, olá. Só para dar assim um bocadinho de spacezito ao vlogzito. Hoje eu vou fazer alguma coisa à noite. A vida é para mim errar de sair aqui do hotel, mas hoje, como é um dos últimos dias aqui, pá, vou sair um bocadinho. Vou finalmente para a bonita, para a noite. Finalmente, trouxe um vestido de propósito só para sair uma vez. e é hoje. É hoje que eu vou usar, portanto, ele vai ficar pronto com mim. Este maldito todo chique. Isto é cringe de ver. Está de mamãe? Nós amamos os momentos cringios. Então vamos ficar pronto para a noite. Isto é sem dúvida a minha cor agora. Mas é bom senão. Ok, está cá a vestir. Finalmente vestido a de sempre. Dia para os anéis. Os anéis. Agora sim. Estou aqui de volta ao meu querido portinho. De volta ao riquinho, mau tempo. Planos para hoje. Para começarmos a minha estadia do Porto da melhor maneira, eu vou ter um datezinho com o meu querido namorado. Oi, desculpa lá, homem. Oh, hi. Que saudades disto. Já conheci a turbulência? É mais do mesmo. Eu e o meu namorado para matarmos todas as saudades que tivemos quando estivermos afastados. Vamos almoçar no Parque da Cidade. Vamos fazer um pequeno piquenique. E a primeira coisa que vamos fazer vai ser ir buscar sushi. Valer o momento ao continente, porque é um bocadinho mais barato. Um bocadinho mais rafado. Mas não tem mal. Também queremos poupar. E esses são os planos para hoje. Já que estou aqui, normalmente no carro, é o sítio onde, não sei, me sinto mais à vontade para falar na câmara. Eu sei que é mesmo estranho, mas, calhar, é o facto de estar mais sozinha e é assim um espaço um bocadinho mais cozy. Mas, queria-vos falar um bocadinho do Algarve. Para ser mesmo sincera convosco, eu tenho imensa dificuldade em gravar fora de casa, especialmente no Algarve. Porque não só para mim Algarve significa férias, portanto, é mesmo aquela semana para não fazer nada. Portanto, é sempre um bocadinho estranho ter de trabalhar, levar a câmara comigo e continuar a produzir conteúdo no meu espaço de puras férias, não fazer nada. E também porque gravar no Algarve, basicamente, está sempre a gravar na praia e na praia é sempre imensa gente. Há sempre bastante vento, areia por todo lado, o que é mesmo perigoso para a câmara, pode-me estragá-la. Por isso é que fico sempre um bocadinho mais ansiosa por levar a câmara para a praia. E o conteúdo lá, well, it's kind of boring, porque não se faz nada. Por isso é que eu decidi também aproveitar o dia de hoje para gravar um bocadinho para vocês, o ambiente aqui no Porto que acaba por ser um bocadinho mais dinâmico, há sempre mais coisas para fazer. Portanto, é isso. Enjoy our date. Obrigada. Let's go. E agora, depois do nosso cuidado-me sim, para me ver um bocadinho de Outer Banks, que eu trouxe o iPad e já descarreguei ali da Netflix. Bora! Bora! Começou o dia aqui, também termino aqui, pessoal. Vou então chegar ao final deste pequeno Summer Dump, chamo-lhe assim porque é mesmo para despejar para aí todas as suas memórias deste verão e é suposto continuar. Vai ser uma nova temporada dos Summer Diaries e já agora, mesmo mesmo antes de terminar, que normalmente, pronto, quem vê os vídeos até ao fim é quem, pronto, não sei, talvez se interesse um bocadinho mais. Portanto, para o pessoal que me segue a sério, pessoal, quero mesmo a vossa opinião, esta viagem ao Algarve foi completamente espontânea. No dia em que eu estava a começar a gravar o vídeo Getting Into The Summer Spirit, o papá ligou-me a dizer, olha, surgiu uma oportunidade, siga já amanhã para o Algarve, não estava à espera, portanto, tive de parar esse vídeo, pôr em stand-by. E agora, com este vídeo do Summer Dump, eu não sei se realmente faz sentido entrar no espírito de verão, porque já estou nele. Portanto, digam a vossa opinião, digam-me se faz sentido eu continuar a fazer esse vídeo, se descarto com muita pena, ainda visto que era o último episódio desta série de Getting Into The X Season Spirit. É isso, por favor, digam-me. E agora sim, obrigada a quem ficou até ao fim. Gosto tanto, tanto de vocês e espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo e estes mesmos espíritos de fazer memórias, aventuras, Summer Vibes, we love. Portanto, é isso. I love you so much. Até ao próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Quintal